Cara, o Orkut é unanimidade, as lan houses de favela, elas tem banner escrito Temos Orkut, como se fosse um serviço à parte da internet O Orkut ainda é a rede social que tem 10 milhões a mais do que no Facebook, saca? E isso aí pra mim é uma prova gigantesca de que a periferia tá dentro das redes sociais também Fora o fato da quantidade de smartphone vendido e da quantidade de pessoas baixando música no celular Comprando com crédito de pré-pago, que é uma coisa, que é um fenômeno que até mesmo os norte-americanos não entendem Os norte-americanos não conseguem entender esse fenômeno que é a quantidade de celulares que compram música aqui E lá tudo acontece diretamente de um computador Então eu acredito que a gente circula por diversos tipos de lugar A periferia é um deles Não sei se a maior quantidade de pessoas vem da periferia ou de fora dela Mas eu sei que a periferia tá ali dentro também E eu fico muito feliz E acho que se a periferia não for a maioria ainda, ela vai ser porque a gente tem trabalhado pra isso E aí E aí